Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento dos seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 3.609, 2016, 4.855, de 2017, 4.988, 2008, em turno único. Deputado Celino Centrocial, Projeto de Lei nº 3.689, 2016, 4.823, 2017, em turno único. Deputado André Quintão, Projeto de Lei nº 4.060, 4.864, 2017, em turno único. Deputado Nozinho, Projeto de Lei nº 4.625, 4.862, 2017, em turno único. Deputado Coronel Piscinino, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.953, declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Albertina, AMA, com sede no município de Albertina. O autor é o deputado Inácio Franco, o parecer é pela aprovação, e o relator é o deputado Selim de Sintro Cel. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão, em votação o projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Deputado Selim, vota sim. Deputado Nozinho, vota sim. Deputado André, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 3.953, passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, eu passo para o deputado Nozinho, para que ele possa fazer a leitura e colocar em votação. Requerimento, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, conforme artigo 100, inciso 5º do regimento interno, que seja realizado debate público da comissão de trabalho e da providência e previdência da ação social, para discutir consequências do fechamento de postos de atendimento da SEMIG no interior do Estado, conforme a solicitação do SIN de Sul. Sala das comissões. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como estão. Está aprovado. Devolvo à presidência, deputado Selim, na situação. Obrigado, deputado Nozinho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião.